Eu vou, eu vou me formar, agora eu vou Oi, tudo bem? Licença, eu vim trazer uns documentos que estavam faltando porque eu já tô me formando em jornalismo e eu queria pegar o meu diploma Tá, Nen, olha só, tô olhando aqui e tu não tem o tempo necessário de extensão porque eu consegui se formar, então sinto muito, mas não vai rolar diploma, não Nossa, mas isso é um absurdo, sabia? Eu sei, revoltante, mas é, tá, tá, o Mac pediu e só com as horas de extensão que tu vai conseguir se formar Tá bom, muito obrigada de qualquer forma, viu? E agora? Quem poderá me ajudar? Eu, que não sou o Chapolin Colorado, mas eu tô aqui pra te ajudar, vem cá Olha o que aconteceu com você, minha amiga, eu vi que você teve problema com extensão É, então, eu não entendi nada, na verdade, porque parece que você tem que ter uma carga horária de extensão pra conseguir se formar tem que colocar ela no currículo, mas eu não sei nem desde quando isso tá consolidado muito menos quantas horas eu tenho que ter e eu tô perdida Eu vou te ajudar, o TJ vai te ajudar Com a palavra, a nossa querida colega da extensão, Bárbara, é com você Bárbara, responde essa menina aqui As horas de extensão, elas foram definidas a partir do Plano Nacional de Educação, do MEC Então isso está consolidado, vai ter que acontecer Agora aqui na ECO a gente tá num processo de reestruturação do currículo pra que isso de fato aconteça Serão 10% das horas do currículo, dos cursos, de todas as habilitações que vão ter que ser feitas em extensão Esses 10% atualmente são 288 horas que o aluno vai ter que fazer no seu curso de graduação E tem mais dúvidas também, porque essa menina tá desesperada Marina, o que você quer saber, Marina? Eu quero saber se essas horas vão ser cotadas do currículo ou vão ser horas extras que a gente vai ter que fazer além do que a gente já tem Bárbara, responde aí As horas não vão ser somadas, na verdade vão ser substituídas 288 horas do currículo vão ser substituídas por 288 horas de extensão Então na verdade a carga horária total do curso não vai ser alterada Vai continuar sendo 2.888 horas Oi Isadora Oi O que você quer saber, menina? Eu quero saber, assim, que eu já sou bolsista e eu quero saber se as minhas horas do meu trabalho se eu vou poder aproveitar elas nessa extensão Será, ô Bárbara, que ela vai poder aproveitar essas horas de extensão dela? Todas as pessoas que forem monitoras, bolsistas, voluntárias em projetos de extensão se o projeto estiver cadastrado no SIGPROJ, elas receberão essas horas serão todas computadas pra acreditação futuramente contanto que esteja tudo regularizado com a PR5 ou seja, que o projeto esteja cadastrado no SIGPROJ, atualizado e aprovado pelas instâncias da PR5 Tem mais dúvidas? Menino Leonardo, qual é a tua? A galera que já está se formando vai ter que cumprir essas horas extras também Como isso vai funcionar? Como é que é, hein, Bárbara? Pois é, essa é uma grande dúvida que a gente ainda tem, ainda não foi definido Todas as definições em relação à acreditação de extensão estão ocorrendo nas plenárias que ocorrem lá no fundão com a presença da PR5, com a pró-reitoria, com professores, técnicos e alunos Essa questão ainda não foi definida, então ainda está em discussão se essa regra da acreditação das horas de extensão vão valer apenas para os alunos que ingressarem a partir do ano que isso ficar definido ou se vai valer para quem já está estudando na universidade Recapitulando, já foi definido que 10% das horas do curso serão destidadas à extensão Estão reorganizando o currículo para tirar matérias e encaixar essas horas, ou seja, não aumentará a carga horária Quem já faz parte de algum projeto poderá aproveitar as horas trabalhadas e cortá-las da quantidade exigida Ainda não bateram martelo sobre quem será enquadrado nessa mudança mas é bem provável que sejam só os alunos que entrarem depois do término de todo esse processo Assim que saírem novas informações, nós te atualizaremos Por isso, curta a nossa página e... Sigo meus mãos? Não contavam com minha astúcia?